Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Gostou dos nossos vídeos? Fez um tour já no canal? Se inscreva e ative o sininho e vem conosco participar desta bela comunidade. Vocês vão gostar. Tem bastantes vídeos legais aí no canal sobre miniaturas e carros, né? É um canal que falamos sobre miniaturas e carros. Então, faça um tour aí no canal, gostou, se inscreva, tá bom, meus queridos? Não esqueça de dar aquele comentário e aquele like pra ajudar no engajamento do canal. É isso aí, rapaziada. Chega de mim. Firulas, e vamos para o que interessa. Hoje temos mais um episódio do quadro Coleções. É, rapaziada, ó, já passou de 50, acho que já vamos pro capítulo 55, hein? Rapaziada, seria o quê? Tem vídeo suficiente aí, tem vídeo suficiente aí, bastante do quadro Coleções, rapaziada. Capítulo 55, hein? Edição 55, ó, tá no top. Tem muito vídeo aí. E fora os vídeos, graças a vocês, que vão vir, né? Né? Neste quadro aí, né? Neste quadro aí, muito bacana, a qual a gente tem possibilidade de conhecer as suas miniaturas, né? As miniaturas de vocês aí, pra gravar aí é muito fácil, galera. Celular deitado, celular deitado, falar audível, né? Alto, pra sair um bom som, uma boa qualidade de som, um ambiente claro, e fala o seu nome, da cidade de onde você é, e play aí, manda ver, manda o vídeo pra nós. No máximo aí, até 5 minutos, tá, galera? Pra vocês, pra dar certinho, pra estar enviando pra nós. Os links estão abaixo aí na descrição, tá? Ou você manda pelo Instagram ou Facebook. O melhor de todos pra mandar mesmo é no mainseed lá, né? Na mensagem do Facebook. Instagram ainda dá, mas às vezes dá uns pauzinhos, dá uns complicações, então às vezes é melhor mesmo pelo Facebook. Tá bom, rapaziada, mas vocês têm aí o link das duas, então aí na hora a gente escolhe qual enviar, não deu certo, põe um vídeo no outro, e assim vai. Bora lá! Hoje quem tá participando é o Carlos Maurício, é, rapaziada, da cidade de Campos do Goitacazes. Rapaziada, é difícil falar esse nome, hein? É, Goitacazes. Lá, no estado do Rio de Janeiro. É, rapaziada, a qual ele tá mostrando algo diferenciado aí pra vocês. Creio que vocês vão gostar. Temos mais os dois vídeos dele, fora os vídeos do Eric, e quer participar deste belo quadro, a qual você, né, vai estar participando e mostrando a sua coleção. Nós, né, os espectadores, as pessoas que assistem, vamos amar ver a sua coleção. Manda pra nós. É isso aí, galera. Bora pro vídeo, que está muito legal. Fui! Fiquem com o vídeo! Boa tarde pra todos aí, meus guerreiros. Tô, mais uma vez, gravando aqui, fazer um vídeo pro canal aí, ok? Leandro, minhas.k, assista lá que você vai gostar. mais uma vez eu vou apresentar meu HB20 aqui, o que que eu faço? Algumas peças eu compro, eu mesmo coloco, entendeu? Borracha de porta, canaleta, entendeu? Pestana, eu mesmo faço esse serviço. Falou? Vou lá mostrar pra vocês lá, o que que eu faço no meu HB20. Aqui, ó. Eu mesmo coloco a borracha da porta, do HB20, eu mesmo faço a borracha, troco, troco também a canaleta da porta. Essa borrachinha que também eu mesmo desmonto, eu faço, né, canaletazinha externa. Pestana, eu mesmo coloco. Ó, canaleta tá bem, de chuva, eu troquei já hoje, troquei a canaleta, fica show de bola. Eu mesmo faço o serviço. Aqui tá bem, essa borracha eu mesmo troco, da porta traseira. Fica uma, fica melhor, entendeu? Agora, vamos ver agora minhas miniaturas. As miniaturas, a miniatura, a McLaren, McLaren 720, 720LT. A McLaren GTR, GTR F1, vermelha, 1985. GTR, azul também, McLaren, isso aqui é vermelho e azul, né, McLaren 720S, 650S. Isso é a McLaren, McLaren aqui de pista. Isso aqui é Lamborghini Huracan. Aventador, Lamborghini Aventador verde, amarelo, azul, entendeu? Cor de sequência, verde, amarelo, azul. Aqui tem o GTO, super troféu, muito linda também. Galardo, isso aqui é a minha preferida, Galardo. Linda essa vermelha. Sexto, Lamborghini Sexto Elemento e o Veneno. Essas Lamborghini de escala 1,36, tá galera? Tudo 1,36. Estou gravando aqui, o que eu tenho é de 1,36. Escala 1,36, olha. Eu só tenho de McLaren, só tenho 5 e de 8 Lamborghini, entendeu? É o que eu tenho, por enquanto, de 1,36. São essas miniaturas aí, valeu? Então, estamos juntos aí. Só as minhas... As miniaturas de 1,36. Valeu? Estamos juntos aí. Então, está feito o vídeo aí. Eu estou tempão, estou sumido. Estou tempão sem aparecer no vídeo. Mas nós estamos juntos aí, galera. Abraço. Fica com Deus aí. E fui. Abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau. Bom domingo para todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.